Música Quem nunca viu os moços que quase sempre salvam nossas vidas quando estamos parados em trânsitos infernais? Falo dos vendedores ambulantes que vendem água, gasosa e muito mais. Pois é, eles hoje estão na nossa rubrica Negócio de Sucesso. Gasosa e água, gasosa e água, gasosa e água. Há quanto tempo é que vende bebidas aqui na estrada? Há dois anos. Como é que começou? Quem é que o incentivou a vir para esse negócio? Antes, como era na província, cheguei com os outros que vinham aqui em frente, chegaram aqui, chegando aqui encontrei os outros, começaram a... a vida deles como eu lhes encontrei, me disseram que aqui a vida é mais se vender gasosa, como é que é? Começamos a vender gasosa, cuca e água. Sucessivamente, bocado a bocado, a vida está indo, é mais assim, pouco a pouco. É um negócio rentável, dá dinheiro? É, é, dá. Dá dinheiro mesmo. Consegui se juntar com os filhos, com os meninos. O que é que mais anda? São as gasosas, as águas ou as cervejas? Isso vai depender dos dias. Os dias que as coisas querem. Talvez tem poucos dias que vão me querem cerveja prana ou a gasosa. O que é que já conseguiu fazer com o negócio, com o dinheiro das suas gasosas? Hum, a primeira coisa, eu estou aqui sozinho, a minha família está na província, fazendo um pouco dos valores, eu vi um pouco na família, e fico com um pouco dos valores para começar mais outra coisa. Ainda se lembra do primeiro dinheiro? O que é que fez com o primeiro dinheiro que ganhou na venda das suas gasosas? Sim, lembro. O que? Tirei um pouco, comprei chapa, comprei bloco, fiz um pouco da minha casa. Conseguiu construir uma casa com o dinheiro das gasosas? Sim, com o dinheiro das gasosas. Um quarto e uma sala. Por dia, consegui vender pelo menos duas grades de coca, duas grades de gasosa, são quatro grades e pelo menos três embalantes de água pequena. É o que diz o velho ditado, grão a grão, a galinha enche o papo. Bom, nós às vezes, nós os angolanos, temos a mania de tudo muito grande. O negócio tem que ser grande, a casa tem que ser muito grande, o dinheiro tem que ser bué. Já viram que é possível quando nós acreditamos no sonho. E aí está o exemplo. Um jovem que vende refrigerantes na rua, ele diz que, mesmo a vender refrigerantes, ele conseguiu fazer a sua casinha. Não é a casa, se calhar que é de já, mas ele pelo menos já começou. E a vida é assim. É step by step. Mas lembra, mas lembra devagar e bem. Começou com o quartinho, a casa de banho, amanhã mais um trabalhito e tal, vai aumentando e aumentando e daqui a nada tem uma mansão. É assim. Você não sofre, está com ataque cardíaco. Por quê? Porque viu a mansão do vizinho também, já quer a mansão. Mas não tem dinheiro, não sabe como. Então, acredite que um negócio, por mais pequenino que seja, desde que ele seja feito com amor, desde que você acredite, ele pode com certeza tornar-se num negócio de sucesso.